Chico no nariz Show! Chico no nariz, gravando tudo Olha, faz o trono, faz por assim Passa a mão Todo mundo diz o que os homens não tem Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Parecia ainda onde a gente fez amor Você tava tudo bem e você me deixou Te fez em mãos, ela gastou Por que foi embora? E você viu? Me diz o que é que eu vou Quero ouvir? Vou morar Solta mais A dor da saudade Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me sentando Eu tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim E assim Vou morar Vou morar Vou morar Não tá me sentando, eu tô te chamando A dor da saudade que dá, volta pra mim Volta logo pra mim Tchau атель Então me diz pro que é que eu tô aqui no lado Bebendo, chorando, se eu me matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De frente, não já gastou Porque foi embora Me diz o que é que eu...